E olha, a Polícia Civil de Três Dagoas, através da sessão de investigações gerais, identificou nessa semana uma mulher de 23 anos de idade, que praticou um furto em um supermercado usando os filhos menores de idade pra furtar mercadorias do local. Olha que absurdo, gente! O crime aconteceu na última semana em um supermercado, aqui no Jardim Cangália. No boletim de ocorrência, ele foi registrado na terça-feira, quando a proprietária desse supermercado compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e aí disse que essa mulher, ela estava acompanhada de duas crianças, inclusive tem até imagens de segurança, nós não tivemos acesso a essas imagens de câmeras de segurança, tá rolando o processo, né? Até pra não atrapalhar as investigações, mas através dessas imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu concluir que essa mulher, ela estava acompanhada de duas crianças e que havia furtado mercadorias do estabelecimento comercial. Inclusive, ela foi lá na delegacia e compareceu com essas imagens. De posse dessas informações, das imagens, a equipe de investigadores da SIG acabou constatando que essa mulher, acompanhada dessas duas crianças, ela foi até o estabelecimento comercial, ela teve tempo de separar algumas mercadorias e foi até o caixa. Em seguida, o que ela fez? Ao passar pelo caixa, ela faz um gesto para os filhos, para que eles peguem as mercadorias e passem escondidos pela lateral do caixa. Ou seja, já estava tudo planejado, né? Estava tudo planejado. Na mesma ocasião, ela pega as mercadorias furtadas das mãos dos filhos, esconde na sua roupa e sai do local como se nada tivesse acontecido. Após os agentes da SIG identificarem a suspeita, conseguiram apurar também o endereço, foram até lá e, ao abordar a mulher, ela acabou confessando a prática do furto e admitiu também que utilizou dos filhos ali para praticar o crime. Inclusive, ela falou para os policiais que orientou as crianças como elas deveriam fazer, como elas deveriam furtar essas mercadorias, né? E aí, o policial esperto falou assim, qual que é a idade do seu filho? Ela falou que as crianças possuem 3 anos e 6 anos de idade. Olha que absurdo! Ela foi conduzida à sede da SIG, onde foi formalmente ouvida em declarações e confessou toda essa prática delitiva aí, né? Confessou ter praticado esse furto e ela poderá ser processada pelos crimes de furto e corrupção de menores e pode ser condenada a uma pena máxima de até 8 anos de prisão. É pouco, né? É pouco. Mal caráter, utilizando os filhos menores de idade para cometer esse tipo de furto aqui na cidade de Terezagôs. Complicado. Eu falo sempre, né, que o crime, ele nunca sai impune. Pode ser que você furte aqui, furte ali, ah, eu tô de boa, mas uma hora você cai. Uma hora você cai. E utilizando as crianças de 3 e 6 anos de idade para cometer esse furto. Pode ser que as crianças nem saibam a prática delituosa que estavam cometendo ali. Não, vai lá, a mãe vai dar um brinquedinho para você, né? Pode ser que ela tenha falado isso para as crianças. Ela induziu essas crianças a praticarem esse furto, a praticarem esse crime aqui em Terezagôs, né? Mas a casa caiu, a sirene cantou para ela na camura. E a casa caiu, deu ruim para ela e ela foi lá na delegacia, teve que se explicar. E eu volto a dizer, tá? Eu volto a dizer, a polícia vai a fundo, a polícia investiga e se ela for condenada, ela pode ser processada pelos crimes de furto, corrupção de menores e pode ser condenada a uma pena máxima de até 8 anos de prisão. Aí eu te pergunto, minha senhora, você deve estar assistindo Pulseira de Prata nesse momento, né? Compensou? Compensou essa prática desse crime? Hã? Foi pega? Pode perder a guarda das crianças agora que com certeza isso vai acontecer, né? O Conselho Tutelar por se tratar de menores vai entrar na jogada. E aí, eu te pergunto, compensou? O crime compensou? É aquilo que eu falo. O crime nunca compensa. Parabéns aos investigadores da SIG aqui da cidade de Três da Goas. Alô, doutor Cabanha, nosso carinho, nosso abraço pra você, toda essa equipe competente aí do SIG, investigando e chegando a fundo e resolvendo essa situação. Agora ficou ruim pra essa senhora aí, né? Que vai correr o risco de ser presa, ser condenada a 8 anos de prisão e vai correr o risco também de perder a guarda das crianças, afinal são menores de idade, crianças de 3 e 6 anos de idade, né?